Olá pessoas, eu sou a Raúl. Eu sou a Lebreado. E você quer ver o nome, não? Esse é o nosso vídeo de Red. Galera, então, antes de começar aqui o vídeo, eu queria falar sobre vocês sobre um quadro que a gente vai criar aqui no canal, que é lendo histórias de inscritos, bem parecido com o que o Michael Kirsten faz lá. Na verdade, é igual o que ele faz lá, né? A galera pediu pra gente fazer os ADMs lá que cuidam do Discord e tudo, pediu pra gente criar esse quadro que falou que seria engraçado. Então, a gente lê histórias de vocês. Vocês vão mandar pra gente histórias engraçadas, histórias tristes, histórias dramáticas, histórias de traição, romance, tudo. Desgraça. Desgraça, tudo. Tudo do bom, do melhor, do pior e do pior, que eu vou estar acontecendo na sua vida, você manda pra gente. Vocês vão mandar a história pra Lucas, cara, né? Lá no Instagram, vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Ou mandem pra gente no Discord, que eu vou mandar pra ele, né? Que ele vai selecionar as melhores histórias pra gente lendo e tudo. Então, se você não conseguir encontrar contato com o Lucas, mande pra mim mesmo, que eu pego e já transmito pra ele. Se quiser mandar pra mim, mandem. Segue lá, tá aqui também, o Casal TV Oficial. Que eu mando pra ele pra ver se ele ia ser bom. Se ele achar que a gente vai rir, se acha que vai ser legal uma história dramática, uma história triste, uma história de terror, ou a gente vai mandar pra mim de novo e eu leio, beleza? E qual o vídeo que assistimos hoje nesse chatinho de mel? Aí, ó, isso que deixa maluco pra aparecer na TV. Do canal Felca. Linha a descrição do vídeo. Hum, comidinha, que gostoso. Que tudo gostoso. Ah, gente, eu vou falar uma bobagem agora, tá? Você não gosta de serenato? Dá tesão. Dá tesão no pinto. Ai, gente, que vergonha que eu falei. Eu amo programa de culinária na TV. A cozinha é um ambiente onde tem faca, tem fogo. A cozinha é um lugar de muitos perigos. E o que que pensaram? Pô, vamos botar uma câmera? Daí tá a câmera gravando, a pessoa perde um dedo ali, a pessoa queima a mão, vai pro hospital, morre. É muito divertido. O que a gente vai ver aqui hoje é isso, a gente se matando nesse programa. Mas é catástrofe. É a gente tentando sobreviver, gente chorando, costurindo. É só coisas boas. É claro, porque eu não sou erro. Com certeza. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Magazine a nutricionista. Ela vai nos ensinar a fazer dois tipos de suco. A couve também, porque você pode plantar numa hortinha. Qualquer vazio que você plantar, ela vai dar. Vai dar. E é importante também... Ai, meu Deus! Nossa, é muito triste. Meu Deus do céu, olha a face dela. É um sentimento de derrota. É um sentimento pesado, um sofrimento. Eu espero que ela encontre a lua e consiga superar isso. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não tem problema, doutora. Não tem problema. Tem problema, sim. Tem problema, sim. Você pare de mentir. Tem problema que ela não vai esquecer esse trauma nem com muitas sessões de psicólogos. A menina vai ter que mastigar e digerir esse episódio aí pelo resto da vida, tadinho. Então tem muito problema, sim. A gente tá lidando aqui com vidas humanas. Sem agrotóxicos, sem nada. E é importante também... É importante tampar. Caralho! É importante colocar tampa. É, na verdade, essa é a única coisa que realmente importa, assim. O resto é meio secundário. É, deixa eu ver aqui. A gente tem alguma matéria, alguma dica de casa? Olha, só pra gente dar uma agitadinha aqui. Vamos pro intervalo, então? Olha, eu vou falar do fundo. Caralho, a cara dela é... Nossa! Eu vi a sua carinha. Todo mundo é, tá? Todo mundo é. Errar é humano. Todo mundo tá sujeito ao erro. Você vai superar. Você vai vencer isso. Acredita? Se apegue a fé. Se apegue a fé, menina. Confia em mim. Você não tá sozinha, tá? Tem muita gente torcendo por você. Se apegue a esperança, tá? Você vai superar. Agora, meus amigos, eu vou mostrar uma cena que me deixou literalmente três noites sem dormir. É sério. Três noites sem dormir. Dia e noite, tá? 76 horas. A Fátima Bernardes levou um garçom no programa dela pra falar sobre a sua profissão, né? Falar como que é ser garçom, os desafios, as dificuldades, as maravilhas até do que é ser garçom. Ela convidou até um especialista, né? Um estudioso de garçom. Fez TCC. Fez TCC. Afonso Carvalho, 26 anos na profissão, né? Isso. Tem que ser equilibrista? Tem que ser equilibrista e rápido. E rápido? Rápido. Você acha que essa é uma qualidade importante? Qualidade importantíssima. Ele tá falando aí, nossa, a gana maior do que nunca que eu já vi na minha vida. Equilibrista e rápido. Olha, pra ser garçom você tem que ser raro, aí tem que ser bom. E vai melhorando com o tempo mesmo, vai? Não, pô, com o tempo? Se você tiver uns 70 anos aí de profissão, você fica que nem eu. Vai ser mais craque, mais fera? Melhorando muito. O tempo é o senhor de todas as coisas. Eu tive tanta paixão, tanto treinamento, que virei... Peço licença aqui, Deus. Melhorei muito. Nossa, conforme a gente vai treinando, a gente vai vendo que a gente é bom. Pagando uma bronca sinistra. Mas, craque, mais fera? Melhorando muito o dia a dia. Mas a gente... Aham. Eu me via no espelho, eu não via um homem, eu via uma máquina, uma lenda. Eu me olhava no espelho todos os dias e vi o reflexo de um ser perfeito. Eu sou incapaz de errar, Fátima. Tava falando. Tava falando. Melhorando muito. Hoje eu me sinto foda. Muito foda, Fátima Bernardi, sua vagabunda. Eu sou a lenda, eu sou o Pikachu, eu sou o garçom, eu sou a força. Qualquer pessoa que tava sentindo esse daí, tava se emocionando com esse testemunho fortíssimo. Tem que ter que equilibrar esse daí rápido. Nossa, o garçom tem que ter tudo. O garçom tem que ter paz de espírito. Tem que dominar todas as potencialidades da mente. Exige muita coisa ser garçom. Muita coisa não. Vamos falar a verdade, exige tudo. Daí o especialista foi falar. Ele queria falar. Ele tava segurando. Garçom, a palavra garçom vem do francês, significa rapaz, mas é uma profissão extremamente interessante e mexe com o cérebro nas suas diversas habilidades. Então, um garçom bom, ele tem que ter atenção, ele tem que ter uma boa memória de curto prazo pra saber o que os clientes estão querendo, saber o cardápio do dia, memória de longo prazo pra muitas vezes reconhecer os clientes que usualmente vão no lugar. O especialista, pô, me arrepiou. Foi só ele abrir a boca que, olha, emoção a mil. Eu me emocionei mesmo. Significa rapaz. A palavra garçom significa rapaz. Porque é isso que o garçom é. Um menino, cheio de sonho, cheio de vida. A profissão do garçom não é a resposta, Fátima Bernardes. É a pergunta. E mexe com o cérebro nas suas diversas habilidades. O garçom é a profissão mais difícil e complexa que existe. Se um garçom aparecer aqui do meu lado, eu vou tirar minha bunda pra fora. Eu tô prometendo pra todos vocês. Eu tô prometendo pra todos vocês. Eu vou tirar minha bunda pra fora e eu vou dar. Eu vou dar. Ai, cara. O especialista falou, meu amigo, o que acontece quando você erra, quando não era pra ele te derrata? Ai, caralho. Querendo saber o cardápio do dia, a memória de longo prazo pra muitas vezes reconhecer os clientes que usualmente vão no lugar. E uma coordenação motora e força e equilíbrio. O garçom tá pronto pra te... É. É. É impressionante como... É. Como você ser bem tratado e influenciar. A sensação que ele tá sentindo nesse momento é a mesma sensação que o inventor da bomba... Cara, assim, é o que eu acho, tá, Beli? E a gente aqui em casa não assiste televisão. A gente não assiste televisão. A única televisão que a gente tem, que a gente comprou há pouco tempo, a gente comprou no passado, mas ela serve como se fosse um monitor de computador. É só para Netflix, YouTube, essas paradas assim. A gente não assiste televisão mesmo, não sei quando tá escutando um jogo muito foda, mas é como tem a HBO Max, às vezes eu vejo futebol pela HBO. Mano, o que eu acho, o que eu penso, eu acho que vendo isso daí assim agora, pausadamente, até o Felga falando, eu acho que essa porra foi montada. Meio que para forçar um meme. Você tá entendendo? Porque, tipo assim, eu lembro uma vez que eu tava, não sei onde que eu tava, eu tava passando um video show, e atrás tinha um cara com roupa de abelha, tirando alguma coisa, tipo assim, abelha provavelmente da árvore. E nisso ele cai da escada, se debatendo todo. Só que não pegou, não rolou, tá ligado? Só que você dá pra ver o nível desesperado de pra poder fazer meme. É igual aquele cara que era do bem-estar. Aquele que tinha aquelas piadinhas sem graça, que não tinha nada a ver. É, que tinha piadinha também. Que é piadinha do ovo, da Clara, que virou meme. Mano, aquilo ali era pra virar meme. Que ele não era real, ele não tirava na hora. Tudo na televisão, ela não tem liberdade pra você fazer, falar o que você quiser, igual a gente tem no YouTube em outro lugar. Então tudo é meramente calculado, tá ligado? Então, tipo assim... Já sabia. Já sabe, tudo é... E ali é piadinha, tudo assim... E é igual a isso aí. Eu tenho certeza que isso aí foi forçado. Pra virar meme. Pra poder virar meme, tenho certeza. O Mika sentiu quando ele viu sua invenção sendo usada. É a pura sensação de culpa. A culpa vai corroer a alma desse homem por toda a eternidade. Eu peço que você ache conforto no seu coração. A dor que ele tá sentindo. O sentimento escuro dentro dele. O buraco no peito. É uma dor tão grande. Mas tão grande. É uma dor que ele vai ter que carregar pelo resto da vida. E ele sabe disso. Dói por não estar. E dói porque ele sabe que a superação é impossível. Que rapaz? Não supera. Que rapaz? Não, isso daí não supera nada. Eu já vi gente sofrendo. Mas isso daí não dá pra superar nada. Ele chegou pagando a maior bronca. Nossa, eu sou o super-homem. Eu sou o Gênesis. Eu sou o começo e o fim. Eu sou o princípio. E daí chega na hora, sabe? De mostrar mesmo. Você virou uma bandejinha ali. Nossa, gente. Não tem problema nenhum. Não fique com vergonha. Dói porque ele sabe que não caiu prato no chão. Caiu o sonho. Caiu no chão dos pratos. A felicidade que ele sentia exercendo a sua profissão. Bom pessoal, depois desse episódio, infelizmente ele se afastou do seu ofício e virou gerente de casa de bingo. Ali em Florianópolis. Porque sempre que ele tocava numa bandeja, vem um flash desse momento, desse episódio. E isso dali é uma série de sintomas, né? Convulsão. Enfim, eu não quero entrar em detalhe. Eu vou poupar a privacidade dele. E fica a lição, pessoal. Jamais pague bronquinha. Tá. Pagar bronquinha é extremamente perigoso. Chega num lugar e fala assim, ó, eu não sei muito mexer com bandeja. Eu não sei muito bem como segura. Porque daí qualquer porcariazinha que você for fazer já vai impressionar. Força, meu amigo. Que a paz esteja com você, viu? Até a próxima. Mano, é exatamente isso que eu tô falando com vocês, assim. Você pode reparar assim. Que no começo vem tudo aquilo. Você tem que ter força, equilíbrio. Isso dá uma capacidade incrível. Não sei o que. Papai, o cara elogiando e falando que tem que ter uma alta habilidade. Aí o cara derruba. Eu tenho certeza que era pra virar meme. Entendeu? Tipo assim, eu pude errado. Mas a sensação que eu tenho é que não dá mais globo. Então, tipo assim, cara. Eu tenho essa sensação, assim. Que eu acho que foi mais pra deforçar um meme do que propriamente pra... Tem coisas que você vê que acontece na televisão. Que realmente é espontâneo. E eles tentam esconder o máximo quanto da merda. Sabe? Viram a câmera. Eles cortam pra uma parada. Mas ali não. Você pode ver que é... Não, não, mas eu tô atropelada. Na hora eu vou pular a câmera. Tipo assim, então é foda, mano. É a minha opinião. Eu acho isso, né? Mas segredo, espero que você gostar desse vídeo. Assim como nós gostamos. Se você gostou desse celular, se você gostou muito, se compartilhou com todos os amigos em suas redes sociais. Foi o que nasce a linha de melhor. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Um abraço. Beijinho. Valeu. Valeu.